Está estreando nessa quinta na Netflix um filme chamado Mistério das Garotas Perdidas. É um filme coreano que fala sobre seitas satânicas. Então nisso a gente já pode considerar que é um filme... Bom. Bom, interessante. Se você quiser saber sobre ele, fique com a gente. Vamos falar sobre ele hoje. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira. Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Porque o seu feedback, como sempre, é muito importante para nós. E também você pode ativar as notificações clicando no sininho para poder receber as notificações dos nossos vídeos. E também pode se inscrever na nossa lista no WhatsApp. O número está aí do lado. Se você quiser receber as nossas notificações direto no seu celular. Então para falar sobre esse filme, antes de qualquer coisa, é bom dizer que ele é um suspense bastante competente. Muito bem feito, né? No que diz respeito ao clima. É um filme que deixa a gente bastante tenso do começo até quase o fim. Daqui a pouco eu vou explicar porquê. E aí tem partes realmente arrepiantes. Tem partes ali que são parte da tradição de filmes de suspense e terror psicológico. Que a gente já conhece há muito tempo. Tem vários filmes aí na história do cinema que seguem essa mesma cartilha. E esse filme não decepciona nesse sentido. Mas infelizmente o filme tem algumas falhas que fazem com que ele não seja tão bom assim. Mas as partes boas, vamos falar primeiramente delas, né? Para quem não sabe, esse filme fala a história do Pastor Park. Que ele é um cara cuja profissão dele é ficar procurando e desvendando seitas que são, assim, satânicas, vamos dizer assim. Seitas que tem aí alguns viés que saem da lógica religiosa. Eles se juntam a um policial que está investigando um assassinato. Essas duas histórias desse Pastor e desse policial se juntam porque todas elas convergem para uma seita que está assolando lá aquela região, Deer Mount. Então o Pastor investiga essa seita para tentar desvendar os seus grandes mistérios, né? Por que que ela tem aí essas coisas da simbologia, por que que elas perseguem pessoas e tal. E o policial está atrás dessa seita por conta do assassinato que foi cometido. Que ele suspeita que tenha sido um membro dessa seita cometido esse crime. Para quem conhece um pouco de simbologia pagã, principalmente a simbologia babilônica, esse é um filme que é um prato cheio. Eu não conheço muito bem, né? Não entendo muito bem disso. O Lucas entende mais do que eu, porque ele que é satânico, satanista. Eu não entendo muito bem dessa parte, mas eu vi que realmente tem muita coisa que dá para ser pesquisada ali. Se você prestar bastante atenção e tiver interesse nesse assunto. Pelo que eu entendi, é um filme que passa muito bem essas mensagens. Ele não desvirtua essas simbologias, ela apenas usa essas simbologias para colocar dentro de uma história de suspense. Uma história de suspense policial. E outra coisa que impressiona também nesse filme é a interpretação dos atores. Como sempre, quando se trata de filme asiático, filme com coreano, chinês, eu não consigo pronunciar os nomes. Então eu vou me abster de pronunciar nome de ator asiático. Porque da última vez que eu fiz isso, tiraram muito sarro da minha cara aqui no canal. Então é melhor eu deixar para lá. Então eu vou falar só dos personagens. O personagem, Pastor Park, é aquele tipo de personagem cínico, que não se impressiona com nada. Ele é um pastor, obviamente, ele é crente, né? Ele crê em Deus e crê na religião. Mas ele é uma pessoa que não se impressiona com essas seitas, com essas coisas. Porque ele sabe que a maioria delas são falsas. Idolatram falsos deuses, no caso. Mas aqui nesse filme, nessa seita que ele está perseguindo, ele começa a se deparar com uma ameaça real. Então, conforme a gente vai assistindo o filme, a gente vai vendo que esse ceticismo dele vai sendo quebrado aos poucos. E a gente vai ficando cada vez mais preocupado com ele e também com a própria saúde mental desse personagem, que é bem carismático. Esse personagem, ele é o principal do filme, né? O Pastor Park. Então é ele que dá o tom do filme e faz com que a gente vá acompanhando essa atmosfera sufocante que o filme vai mostrando. Conforme ele vai entrando cada vez mais nas investigações sobre essa seita. Então, cada vez mais que a gente vai acompanhando junto com ele as suas descobertas, a gente vai entrando num clima cada vez mais claustrofóbico. São cenas que mostram lugares escuros, lugares apertados, aquela coisa. Quem tem muita claustrofobia não vai conseguir assistir esse filme bem, porque ele incomoda mesmo. E ele tem um excelente design de som. Se você puder assistir esse filme da Netflix, né? E ele vai assistir no seu computador, no seu celular, com um fone de ouvido, é bem recomendado porque ele tem um design de som muito bom. E que não é usado pra jump scare, né? Apenas pra jump scare. Ele é usado também pra criar uma atmosfera, criar um clima. E isso pode ser considerado um ponto muito positivo. Só que a história ainda não vira só em torno da busca do Pastor Park em querer desmascarar essa seita. Também tem uma história de irmãs gêmeas que nasceram e foram roubadas dentro de um túnel, mas essa história, se eu contar, é um spoiler. Então é melhor eu me abstento também de falar sobre isso. Mas é só pra deixar pra você que tá assistindo esse vídeo agora, que essa história é muito importante tanto pro Pastor, quanto pro Policial, quanto pra própria seita. Então é uma história intrincada até, né? Pelo menos até nos seus últimos 20 minutos a história se perde bastante. Mas antes disso, o filme, ele é muito bom, muito bem estruturado. Aí a gente entra na parte das falhas, né? Como eu falei, os últimos 20 minutos são pura decepção, porque eles deixam muita ponta aberta, deixa muita coisa na história que poderia ser desenvolvida e não é desenvolvida. Na verdade, eles esquecem no churrasco, porque várias coisas são atiradas, várias informações são atiradas na gente que é público e não são resolvidas. A gente termina o filme e fica perguntando, ué, o que que tá acontecendo aqui? E tem uma coisa que mata esse filme, que é alívio cômico em filme de terror. Isso é uma coisa que aconteceu naquele filme, A Freira, que é um filme americano, que tem muito alívio cômico no meio do filme e isso faz com que a gente saia do clima. Esse filme tem esse mesmo problema, tem alguns alívios cômicos no meio da trama, que faz com que a gente se desconecte daquela tensão, daquela aura de tensão, daquela coisa meio fechada, angustiante, que é normal de um filme de terror. Então isso acaba matando o filme, matando a alma do filme e por conta disso não tem como não dar outra nota pra esse filme, a não ser sete e meio. Porque apesar de ter uma história muito interessante, os últimos 20 minutos deixam a gente mais confuso do que qualquer outra coisa e também tem esse problema do alívio cômico, que pra mim não funciona. O filme de terror com alívio cômico não funciona de jeito nenhum, a não ser que seja It. Mas It já tem uma outra proposta, né? Aqui a proposta é deixar você tenso, deixar você nervoso, aí você tá lá tenso e nervoso, de repente aparece alguém fazendo uma graça e você sai da história. Isso infelizmente não funciona, pelo menos comigo, na minha opinião não funciona e é por isso que o filme tem essa nota. Bom, por hoje é isso, muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente agradece aí sua audiência. E a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons, onde a gente fala sobre filmes e séries da Netflix e também dos lançamentos do cinema. Um grande abraço pra você e até breve. Tchau! Tchau!